Galera, vou deixar aí o primeiro link da descrição, o Force Drop, um site de caixas muito bom que você pode ganhar skins de CSGO incríveis. Na hora de depositar é só usar o código Lugin pra ganhar 25% de bônus e você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário. Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando o meu cupom Lugin vai participar do sorteio dessa faca aí que custa mil reais. Então não perde tempo, segundo o link da descrição, o formulário pra entrar no sorteio é muito simples e junto com o Force Drop eu vou trazer mais sorteio de mais facas pra vocês, então comenta aí embaixo qual faca você quer no próximo sorteio. E aí galera, beleza? Aqui é o Lugin e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Seguinte, hoje nós vamos jogar CSGO competitivo das últimas três partidas que eu postei aqui no canal, eu tava jogando Mirage, então hoje vamos jogar Dust 2, espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like antes de vazar aqui e é isso galera, vamo que vamo pro comp. 3 CT, Kut. Quarta até smokada já. Tem que plantar onde? Padrão né mano? Tem uma flechinha? Vai. Tem escuro, tem escuro. Já largou mano. Janela, buraco, tem buraco. Oi, 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 oi. Nossa, que espanco. Nossa, que eu saí da flechinha, obrigado. Quatro fundo, velho, três fundos, cara. Costas meio, tomou tag, mano, na C4. Matei o 4x na C4 lá, velho. Vem, devendo uma tag, mano. Trouxe o olho do caixa, tem valíssimo. Quantos boludos tem aqui? Um só, né mano. Maranda morto aí. Bombe. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não smoke aqui, mano Ai, não subiu Misericórdia Nossa, segurei dois seguramentos Tá na escada, hein, mano Porra, menos de 74 Duas flechas na minha cara, mano Tem um no carro aí Ah, passou varanda Bombe, bombe, bombe Bombe Estou tirando a chuva Estou tirando a chuva Estou tirando a chuva Estou cego, mano Estou tirando a chuva 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 Menos dos 31 Estou tirando a chuva Estou tirando a chuva 1v3 situação 1v3 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 1v6 1v6 2v6 3v7 1v6 4v8 4v7 6 runtime Galera, vou soltar uma dica muito boa pra vocês. Quando eu comecei a colecionar skins de CSGO, o primeiro site que eu usei aí pra conseguir créditos de graça foi o csgoempire.com. Hoje lá no site vocês podem abrir uma caixa de graça e ganhar uma das skins que tá aparecendo aí na tela. Utiliza o código login porque eu vou fazer vários sorteios aqui no canal, exclusivos pra galera que aplicou o meu código aí no CSGOempire, beleza? O link tá aí nos comentários, é só você usar o código login e é isso aí. Tô... mid. Tô cara? Tomei. Volta login, volta login. É tudo fundo, eu matei aqui, eu matei um B, matei um B, matei um B. Coisa por baixo, o resto é fundo. Dois, dois varando. Dois varando. Dois varando eu fumo. Ai, que filha da puta! Dois varando. Mais um varanda Voltaram a varanda Boa, tem mais um ainda Varanda, tem O que tem aqui? Colocaram bem, to vendo nada Pegou escuro Oh não, pifo não Agora não tem um passar Tem varanda Não tem um 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 varanda Que doente Mental Tapa o bomb Tem dois Pega um bomb Carro limpo Deve estar limpo, sei lá É bom Tá bom 61 Nice Pode ser áudio Nice game GG GG nice Mano, peraí Deixa eu pegar a WP Ah, papito Você acha que eu caí nessa? Sim Eu soltei por um segundo ainda Fala pra você Bão, hein? Bão, hein? Supreminhos Bão demais Não peguei Supremo, velho E é isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir até aqui Tamo aí já quase no Supremo Vou jogar bastante matchmaking aí Pra tentar upar logo pro Supremo Não esquece de deixar o seu like Antes de vazar aqui Dá um apoio aí pra nós E clica num dos dois vídeos Que tá aparecendo aí na tela Pra você continuar Acompanhando os vídeos do canal, beleza? Clica aí e vai lá mano Não perde tempo não E é nóis, tamo junto Falou!